A Daniela é artesã, fabrica chinelos personalizados e bijuteria. Ela provavelmente estaria vendendo de porta em porta se não fosse a internet. A parte do artesanato, usando a internet para divulgar e vender o meu produto. E o empreendedorismo tem esse benefício que tem ajudado muitas pessoas a crescer na internet, a crescer profissionalmente. Técnicas e melhores práticas para se vender na internet foi o tema da palestra do João Cisneiros, na Expo Fê Comércio. Ele defende que vender online não é diferente de vender presencialmente. É preciso ter autoridade para convencer o cliente. Basicamente técnica, tudo é treinável e é necessário realmente hoje você ter um certo tino para negócios. E os negócios online não mudaram muito, só mudou o meio pelo qual a gente vende. As palestras acontecem aqui no meio do salão, no centro de convenções de Goiânia. A feira vai até quinta e a entrada é gratuita. É o ambiente ideal para negócios. Tem estandes de empresas dos mais diversos segmentos apresentando os produtos que comercializam. Tem tecnologia que pode ser aplicada às empresas, cursos de capacitação. O Arthur é técnico de TI e veio em busca de trabalho. Tem grandes empresas aqui da área do ramo de tecnologia, tem exponenciais projetos que estão crescendo aqui no estado de Goiás. Então, acredito que aqui eu vou poder fazer networking e me recolocar no mercado de trabalho. Para quem quer abrir um negócio, é uma oportunidade de pesquisar o que está em alta. E para quem já tem, pode ter uma consultoria em gestão de graça. A gente vem aqui procurar uma auditoria para a gente ter uma noção maior do que você está fazendo, aonde você está errando, aonde você precisa aprender, certo? Para crescer. Para crescer, exatamente. Obrigado. 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 Obrigado.